Um homem de 18 anos de idade não identificado foi preso na noite da última segunda-feira pelos policiais da Força Tática, aqueles da Boina Preta, na rua José Monteiro, que fica no bairro Japim, na zona sul de Manaus. Com o homem, foram pegos várias trouxinhas de drogas e também uma arma de fogo. De acordo com informações dos policiais da Força Tática, eles estavam em patrulhamento pelas ruas do bairro Japim quando um morador da área parou a viatura e denunciou de que na rua José Monteiro haviam vários criminosos comercializando entorpecentes em plena luz do dia e também durante a noite de segunda-feira. Após isso, os policiais foram até o local e lá de longe avistaram esses criminosos que quando viram a viatura da polícia militar saíram correndo. Alguns tiveram sucesso nessa fuga, porém, um acabou sendo pego pelos policiais. E durante a abordagem pessoal com ele, na cintura foi encontrada uma arma de fogo calibre .32. Ele estava com uma mochila e quando os policiais abriram, encontraram dentro dessa mochila, além do revólver, duas munições calibre .32, uma porção grande, duas porções médias de substância supostamente ox, três porções pequenas de substância supostamente cocaína, uma porção média de supostamente maconha e também uma balança de precisão. O homem que recebeu voz de prisão foi trazido para cá, para o primeiro distrito integrado de polícia, onde foi constatado que ele nunca teve passagem pela polícia. Nada de errado com esse rapaz de 18 anos de idade, que agora está à disposição da justiça e aguarda por audiência de custódia.